Foi realizada nesta segunda-feira a inauguração oficial da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais, a UITEC. O evento, ocorrido no Auditório JK da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, em Belo Horizonte, contou com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, que disse que a iniciativa é pioneira. Minas Gerais é o estado pioneiro e que está mais avançado nessa questão do ensino à distância. Aqui foi uma coisa que surgiu já localizada, já em todos os rincões aqui do estado, se estabelecer esses CVTs e capacitá-las com novas tecnologias. A UITEC é um projeto do governo de Minas Gerais, cujo objetivo é a capacitação e a qualificação profissional por meio dos Centros Vocacionais Tecnológicos, os CVTs. Serão ofertados cursos de idiomas nas 120 unidades do CVT, instalados em todo o estado. Nesta primeira etapa, prevista para até 2014, serão ofertadas 30 mil vagas. Mais adiante, após a cooperação técnica com as instituições públicas de ensino superior de Minas Gerais, os cursos ofertados serão os de tecnólogos e de graduação, sem nenhum custo para a população. O primeiro esforço será, como eu disse há pouco, no sentido do ensino do idioma estrangeiro, especialmente do inglês, para aqueles que pretendem fazer o programa Ciências Sem Fronteiras, que é um programa muito aplaudido e exitoso do governo federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto